Dona Melissa, quem é o Chino? A Dona Deise tá no telefone, a senhora vai atender? É óbvio, Sheila, é óbvio. Deise significa as minhas massagens. Oi, Deise. Onde é que o Guto se enfiou? Filha. Oi, pai. Escuta, dá uma sondada aí na sua mãe, que nós vamos fazer aniversário de casamento aí por agora. Eu esqueci o dia. Deu o B.O., é? Não, não deu o B.O. porque eu não deixei ela perceber que eu não lembrava. Tô também com tanta coisa na cabeça, eu tô com tanto problema pra resolver. Eu sou ruim de data mesmo, eu não lembro. Eu vou me formar e te falo. Tá, faz isso. Mas sonda-se, pergunte o que ela quer, o que ela gostaria de ganhar. Precisa sondar? Joia, né? Claro. Brilhante, do tamanho de um caroço de milho, de um bago de jaca. Não, não, não. Então deixa como está, não fala nada. Eu já tive despesas demais esse mês. Ei! Oi, Tarso. Ô, meu filho. Entra. Eu volto depois. Não, eu volto depois. Vem cá, meu filho. Tarso. O que foi? É a história da moça que ele agarrou quando estava correndo. Ele tá psico com o fato dela ter entrado aqui em casa, pai. Bom, ainda bem que ela não deu queixa, né? Já pensou se vamos todos parar numa delegacia com o Tarso? Meu primo tá piradinho. Deu medo, viu, Júlia? Deu medo. Tô achando que ali é o lugar perfeito pra pegar teu tio, viu? Lógico, na rua da casa dele, tranquilo. Muito mais tranquilo que na cadória. Se pegar esse cara na cadória, a gente vai ter que fazer um esquina muito maior. Foi bom. O garoto tá me agarrado ali e criar toda essa situação. Sabe que daqui a pouco você já vai estar correndo com o tio Ramiro, né? Essa é a parada, Marcinha. Tá contigo, hein? Se isso acontecer, você é a situação perfeita. Cativeiro do boneco já tá em cima. Mansão do Ramiro já tá prontinha. Onde é que é? Bora. É aqui que vamos guardar o Ramiro Cadore. Precisa ficar cara a cara com ele, Beca. Agora tem uma parada, Julinha. Se tu quiser mesmo ficar cara a cara com teu tio Ramiro, vamos ter que apagar. Claro, se não depois que ele sair já era tão perdido. Beca, você me prometeu. Eu sei que eu te prometi, Julinha. Prometi, não tô tirando o corpo fora não, eu tô só te dizendo. Quando a gente pega a grana e solta o teu tio depois, ou você mostra tua carinha pra ele, a gente apaga ele depois. Tem que escolher. Eu já escolhi. É cara a cara com o tio Ramiro. Pode apagar ele depois. Namastê. Namastê, senhora. Decoa. Meu Deus, o queixo, pra você se alimentar muito bem e não deixar de ir ao médico uma vez, né? É preciso que esse menino nasça muito forte, muito bonito. Como o Krishnamis, senhor, que o que é? Não é por falta de um filho homem que o Surya vai perder seu lugar no caminho? E como vai ser quando chegar a hora, senhora? Não se preocupa. Quando voltar aqui no próximo mês, vou trazer uma pessoa que vai ajudar a fazer o que tem que ser feito. Um, dois, três, quatro. E aí E aí Amém. 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 Súria! 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 Onde você estava? Súria! 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 Onde você está? Onde você está? Onde você está no mercado? Não. Você não pode ficar andando assim. Você não pode. O bebê ainda não está bem plantado. Você pode tropeçar numa daquelas pedras. Não é bom isso. E se ele se desprende, como fica? Súria! Sogro, não diga isso. Não, mas tem que tomar cuidado. Isso já aconteceu da outra vez, né? Aconteceu. Aconteceu. Não tem mania de viver arrastando Sari pelo mercado? Vai acabar sacrificando o seu filho.